Com certeza, quinta-feira é o seu dia favorito da semana, porque quinta-feira tem review boladão aqui no Pode, Não Pode, o quadro do canal onde a gente pega o nosso livro Master System Definitivo e vai jogando game a game do Master, aleatoriamente, não sempre em ordem alfabética, e o objetivo final é jogar, de fato, todos os jogos do Master. Já pensou? Todos os jogos do Master System aqui no Pode, Não Pode, a gente vai conseguir. Sobe a vinheta aí, produção. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga do Pode, Não Pode. Como é que vão vocês? Todo mundo bem? Eu espero que sim. Hoje é dia de polêmica. Você viu na thumbnail que hoje é dia de debatermos o Chapolin versus Drácula do Master System, um jogo que, de fato, eu não entendo o ódio que a comunidade gamer sente desse jogo. Não entendo. Vou falar mais sobre isso na gameplay, porque, para mim, não faz o menor sentido. Chapolin versus Conde Drácula, pessoal, ou Drácula só, não tem conde. Tem detalhes interessantes aqui no livro Master System Definitivo da Tectoy. Por exemplo, olhem esse parágrafo. O desenvolvimento de Chapolin versus Drácula guarda uma bela curiosidade em seu processo. Na época da adaptação do jogo Ghost House, originalmente, a Tectoy chegou até a trazer o Ghost House para o Brasil. Na época da adaptação do jogo Ghost House, a Tectoy esbarrou na escassez do componente de memória de um mega do jogo para confeccionar os cartuchos para venda, sendo ela obrigada a comprar uma ROM de 2 mega, o dobro. Enfim, esse espaço extra acabou proporcionando mais liberdade aos programadores. Com isso, conseguimos adicionar mais fases no jogo, sem nos preocuparmos com o tamanho que isso tomaria na memória. Pois é, cara. Interessante, né? Eu acho isso bem interessante. E quando a gente vai ver aqui os detalhes do game, a gente vê o seguinte. Chapolin versus Drácula, um duelo assustador, é um jogo só brasileiro, tá? Os outros países não receberam ele. É um jogo da Tectoy. Ele foi lançado em fevereiro de 93. Dá para um ou dois jogadores. O Gênero Ação é um labirinto, né? Você tem que ficar... é uma plataforma. Você tem que ficar indo para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Enfim, para encontrar itens. A desenvolvedora foi a Sega, no Ghost House. A Tectoy, aqui no Chapolin. E a publisher foi a Tercotoyson, aqui no nosso Brasilzão Bolado. Que coisa, né, cara? Cartucho... eles não conseguiam componentes de um mega para o cartucho. Tiveram que optar por de dois mega. Colocaram mais fases. Um trabalho excepcional que a Tectoy fez, cara. E não tem como a gente deixar de admirar o fato de, em 1993, a gente ter um jogo do Chapolin para o Master System. Nessa época, em 93, um pouquinho antes mesmo, tá? Chaves e Chapolin já eram sucesso no Brasil. Mas eu lembro que foi só na década de 90, me corrija se eu estiver errado, que começaram a vislumbrar a possibilidade de retorno em exploração de merchandising, etc. Porque lançaram algo de figurinhas, acho que foi em 90, 91. Lançaram revista em quadrinhos, né? Então começou a se explorar mais a marca de Chaves e Chapolin no Brasil. E foi um grande sucesso, tá? Até hoje, só que de forma um pouco mais pontual, né? Chaves e Chapolin faz sucesso. E as pessoas continuam comprando produtos relacionados à marca, ok? Então a gente ter um jogo do Chapolin repetindo para o Master System no início de 1993, pra mim, é incrível. E eu, de fato, não consigo entender esse hate absurdo que o jogo sofre por grande parte da comunidade, né? Se a gente der uma olhada na contracapa, a história do jogo é a seguinte. Meu caro amigo, suspeitei desde o princípio que você é louco para viver uma aventura diferente. Pois aqui vai. A população de vampiros da Transilvânia tem aumentado muito e já não há mais sangue humano para todos eles. Para resolver este problema demográfico, surge nada mais, nada menos que Chapolin, o super-herói mais engraçado da TV. Nosso belo, rápido e esperto herói terá que eliminar vampiros em vários castelos mal-assombrados. Morcegos, múmias, monstros e fantasmas tentarão aproveitar-se de sua nobreza, mas Chapolin contará com seu martelo, passagens secretas e movimentos friamente calculados para eliminá-los e cumprir sua missão. Então, sigam meus bons nesta incrível aventura e muito cuidado, pois certamente os inimigos estarão contando com a sua astúcia. E eles colocam ali textos em português. Observem que logo embaixo tem um trademark, um marca registrado do Roberto Gomes Bolanhos. Que legal, caras. Que legal, que legal. Eu não tinha jogado com Chapolin vs Drácula. Foi a primeira vez que eu joguei me dedicando ao game e as impressões sobre ele vocês vão ver agora na gameplay. Corta aí, produção. Muito bem, pessoal. Está aí a logo da Tectoy que reprogramou o Ghost House de 89 em 1993, né? Vai se tornar isso aí, ó. Chapolin vs Conde Drácula. Um duelo assustador. Está aí a imagem do Chapolin. Vocês estão vendo ali os direitos do Roberto Gomes Bolanhos. Nessa época ele era vivo ainda. Tinha até programa na TV. E vamos começar a brincadeira. Olha só, a gente já começa direto aqui nesse castelo. O manual chama de castelo. E a gente tem que encontrar as chaves. As chaves estão ou nessas caixinhas ou então em inimigos, tá? Como esse morcego aqui, ó. Deixou uma chave. A gente com chave consegue abrir o caixão e enfrentar um Conde Drácula. A gente precisa vencer cinco Dráculas aqui. Pois é, no plural. Cinco vampiros, vamos falar assim? Fica melhor. A gente precisa vencer cinco vampirões aqui para poder passar para um outro castelo, tá? A gente vencendo cinco. Abre um portal e a gente parte para o outro castelo. Olha só, eu acertei uma luz ali. Acabei descendo sem querer. Quando eu acerto a luz, olha só. Abrimos um caixão. Saiu um morcego maior, tá vendo? Ele já está me atacando. Se eu acertar a luz, eu consigo paralisar os inimigos. E aí eu consigo, por exemplo, ter um desempenho melhor quanto o Conde Drácula, né? Olha só, vou arrebentar ele na porrada aqui, ó. Legal. Ele paralisou, eu consegui destruir ele. Quando ele morre, solta um coraçãozinho para mim, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês uma espécie de layout que está lá em cima, né? Na parte superior da tela, tá? No canto superior esquerdo, você vê a letra JG, né? De jogador, tá? É o número um. O jogo dá para dois jogadores, tá? E tem uma pontuação logo embaixo, tá? Cada personagem aqui que você derrota, ele dá uma pontuação diferente, tá? Para vocês terem noção que eu derrotei o personagem, aparece uma bolinha vermelha quando eu bato nele. Se não aparecer a bolinha vermelha, eu não bati nele e não fiz pontuação nenhuma, tá? Mais para a parte central, você está vendo a letra EN lá e uma barra vermelha embaixo, que é a nossa energia. É ENG de energia. Olha só que interessante. Pois é. A gente logo depois da energia tem uma chavezinha, tá? A gente está com uma chave, dá para abrir um caixão, ok? E mais para o canto direito, você está vendo o número da fase, né? Um FS ali, está escrito 1, ok? Embaixo desse FS aí, a gente tem o número de vidas restantes que a gente tem, tá? São três vidas com o que a gente começa a fase, tá? Enfim, é isso. Vocês viram que acabou de passar uma flecha ali? Passam flechas e também marretas biônicas. Se eu pular em cima de 20 flechas dessas aqui, os inimigos ficam temporadamente incapacitados, tá? Eu nunca fiz isso. Vamos tentar fazer. Vamos ver se a gente está jogando direitinho. Enquanto isso, a gente vai pontuando aqui. E eu vou falando sobre o jogo. Pessoal, esse jogo é tratado como um jogo horroroso, né? Por grande parte da comunidade. E eu, sinceramente, não consigo ver todo esse horror no Chapolin, não, cara. Não sei o que as pessoas estavam esperando exatamente. Ele não é um jogo primoroso, mas ele tem uma capacidade, sim, de diversão. Que eu, de fato, não entendo o tamanho... O tamanho ódio que esse jogo sofre. Olha só. Pegamos aí as 20 flechas. Os inimigos, vocês viram que eles modificaram. Olha só, eles estão com brilho diferente. Fica bem mais fácil eliminar eles. Então... Ah, passou uma marreta biônica lá em cima. Vocês viram? Então, não compreendo realmente toda a raiva desse jogo, né? Ele é um jogo que pode ser cansativo, porque... Você está num labirinto, né? Ele acaba se tornando repetitivo. Os inimigos são basicamente os mesmos o tempo todo. O número de inimigos dele não é grande. Não é um vasto número de inimigos. E a dinâmica que você precisa aprender para derrotá-los também não modifica. Então, talvez acabe sendo enjoativo. O próprio cenário também do jogo, ele vai se repetindo, né? Mas, enfim... Eu não consigo ver... Repito... Esse horror que a comunidade gamer é vendo esse jogo, não. Eu acho um jogo bem razoável, inclusive... Em se tratando de um videogame de 8 bits. E, cara... Bato palmas para a Tectoy... Que pegou um jogo que já tinha sido lançado aqui no Brasil. O Ghost House, né? A Tectoy lançou ele. E um jogo que era insignificante. E, cara... Colocou os sprites do Chapolin, meu amigo. Então, a gente tem... No Master System, a gente tinha o jogo do Chapolin. Vocês têm noção de como isso é incrível? Eu acho pura e simplesmente incrível, cara. Eu acho pura e simplesmente incrível. Então, parabéns para a Tectoy... Por ter conseguido esse feito. Olha só. Vou mostrar para vocês uma coisa rapidinho. Vocês viram que eu entrei numa janela preta ali? Eu consigo utilizá-la como atalho. Só não sei onde é que eu fui parar. Porque não tem mapa o jogo, cara. O jogo não tem mapa. Então, você fica sem saber aonde você foi parar. Então, é isso. Aí, a gente fica procurando aqui no cenário. Onde vai ter o próximo caixão de outro vampiro, né? Para poder derrotá-lo. E chegar ao número de 5 vampiros derrotados. E passar para um outro castelo. Ok? Então, é basicamente isso, cara. Não tem muito mais o que falar do jogo. A parte gráfica, ela não é desagradável. Muito pelo contrário. Eu acho até bonitinho. Olha aí. Vai sair outro vampirão. Tá? A trilha sonora, ela é agradável. A gameplay... Ela é uma gameplay típica do Master System. Está travadona. Olha só uma marreta bionica. Vamos ver se eu pego ela. Que quando o Chapolin está com a marreta bionica, ele fica mais poderoso. Então, o ataque dele fica mais forte. Eu vou conseguir derrotar o Drácula com mais facilidade se eu... Olha. Olha. Foi. Foi. Derrotado. Quando ele é derrotado, ele solta um coração ali. A gente consegue pegar a nossa energia de volta. Mais uma chave para a gente ir para o próximo caixão. E a marreta bionica passou ele de novo. Já peguei. Entendeu? Então, pessoal. Esse é o Chapolin versus o Esconde Drácula. Tá? O jogo realmente... Ele não tem muito o que ser mostrado. Mas... Sendo redundante aqui. Sendo repetitivo. Cara, nem de longe é essa tragédia que a comunidade prega. É um jogo de 8 bits normal. Um jogo de 8 bits normal. Beleza? Então, corta aqui para mim, produção. Vamos para as considerações finais. Então, pessoal. E aí? O jogo é tão ruim assim? Vocês continuam achando que o jogo é ruim? Deixem comentários. Quero saber qual é a experiência de vocês com o Chapolin versus Drácula. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu likeson. E você pode apoiar o POD Não POD. Apoie o meu trabalho aqui no POD Não POD. A partir de apenas R$7,99 por mês, você consegue ajudar o POD a seguir em frente. E melhorar a sua parte técnica ainda por cima. Em compensação, você pode participar dos concursos culturais, do Mala Direto do canal. E etc. E etc. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Um abraço para você. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri